A comitiva liderada pelo governador Ratinho Júnior esteve na sede da Cotra, Agência de Comércio Internacional e Investimentos da Coreia do Sul. Lá, os líderes de diversos setores do Paraná se reuniram com representantes de startups da área de tecnologia agrícola e potenciais compradores de cereais e grãos. No órgão, sediado em Seul, capital sul-coreana, a comitiva paranaense participou de uma série de reuniões nas quais foram tratados possíveis acordos de exportação e novos investimentos sul-coreanos no Paraná. Nós tivemos uma reunião, várias reuniões, no dia todo aqui na Coreia do Sul, tanto no setor do agronegócio, trazendo aquilo que nós produzimos como o Estado do Paraná como o maior produtor de alimentos do Brasil, tanto na proteína animal, na produção de peixes, de frango, carne suína e também na produção de grãos, farelo de soja, milho e assim por diante. Eles são grandes compradores desse tipo de mercadoria. E, além disso, fizemos reuniões também com algumas startups e uma empresa também de produção de tratores, que é a maior empresa de produção de tratores da Coreia do Sul, trabalhando para que a gente possa, de alguma maneira, atrair esse investimento também para o Estado do Paraná. Então, o nosso trabalho aqui com a nossa equipe, juntamente com a Cotra, que é uma empresa do governo coreano, para atrair investimentos e levar investimento para o Paraná. Então, o nosso trabalho aqui com a Cotra,